Vamos passar pra vocês mais alguns modelos da Kili, coleção 2019. A Kili é composta apenas por conjuntos e vestidos. A caixa contém 45 peças, sendo 30 conjuntos, menino e menina, e 15 vestidos. Vai na grade do P a 8 anos. As peças são lindas, bem coloridas agora pro verão. Nós recebemos poucos kits dessa marca, então você que gostou, não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo e peça já o seu kit da Kili, coleção 2019. Tchau. 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 Tchau.